Esse é o DJ Silvério, ele que tá mandando no pique de universidade pra todas universitárias DJ Silvério, solta a putaria e a porra 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 DJ Silvério tá tocando pra todas as mulheres que é de universidade O MCMN, ele que tá tocando pra todas as mulheres que é de universidade Desce muito louca na festa de faculdade 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 Estilo American Pie, festa universitária É o DJ Silveiro que comanda a cachorrada Dropa doce, toma bala, dropa doce, toma bala Desce, desce de tupinha, muito louca, embrazada Desce de tupinha, muito louca, embrazada Desce de tupinha, muito louca, embrazada Dropa doce, toma bala, dropa doce, toma bala Desce, desce de tupinha, muito louca, embrazada Esse é o DJ Silveiro, ele que tá mandando No pique de universidade pra todas universitárias DJ Silveiro, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra DJ Silveiro tá tocando, pra todas as mulher que é de universidade O MCMN, ele que tá tocando, pra todas as mulher que é de universidade Desce muito louca na festa de faculdade Desce muito louca na festa de faculdade Desce muito louca na festa de faculdade Estilo American Pie, festa universitária É o DJ Silveiro que comanda a cachorrada Dropa doce, toma bala Dropa doce, toma bala Desce, desce de tupinha, muito louca, embrazada Desce de tupinha, muito louca, embrazada Dropa doce, toma bala Dropa doce, toma bala Desce, desce de tupinha, muito louca, embrazada Desce, desce, desce de tupinha, muito louca, embrazada São da putaria, porra Amém.